Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão adotar vacina fracionada para combater a febre amarela. A medida foi anunciada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Segundo ele, a vacina fracionada é eficaz e garante a imunização por um período mínimo de oito anos. Na campanha que vai de fevereiro a março, o Ministério da Saúde pretende vacinar quase 20 milhões de pessoas de 75 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Para isso, o governo vai fracionar as doses da vacina, ou seja, vai aplicar 20% da dose padrão em 15 milhões de pessoas. É uma medida que visa dar cobertura vacinal à população brasileira de áreas onde não circulava o vírus. Então, quando a gente identifica o macaco com febre amarela, nós temos que dar cobertura vacinal à população que está no entorno. Como são áreas de grande número de habitantes, nós fracionamos a vacina para garantir cobertura rápida em pouco espaço de tempo. Mulheres grávidas, crianças até dois anos, pessoas com doenças graves e viajantes vão continuar a receber a dose integral, porque na maioria desses casos, não existe estudo da eficácia da imunização por dose fracionada. Para as demais pessoas, o governo garante que a redução da dose de 5 ml para 1 ml não compromete a imunização, e elas estão protegidas por até oito anos. Foi feita a comparação da dose completa com doses fracionadas, demonstrando que a potência da vacina era equivalente. Entre dezembro de 2016 e junho do ano passado, o país registrou mais de 700 casos e 261 mortes por febre amarela. Já de julho de 2017 até o dia 8 de janeiro deste ano, o número de casos confirmados caiu para 11, e o de mortes para 4. O governo se mobiliza para evitar um novo aumento de casos neste ano, já que neste período aumenta a incidência de transmissão da febre amarela. A nossa preocupação é, agora que o vírus entrou numa área com elevada densidade populacional, a necessidade de fazer essa vacinação em curto prazo de tempo, para que nós tenhamos o maior número de pessoas protegidas, e que nós não tenhamos o aumento nem em número de casos nem de óbitos. Uma solução para evitar que esta população, que está exposta à circulação do vírus, possa ser atingida pela febre amarela. Nosso objetivo é poupar vidas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu um novo conjunto de exames, terapias, cirurgias e medicamentos na cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. Entre as novidades está a incorporação de um remédio para tratamento da esclerose múltipla. Ainda na adolescência, a Adriana descobriu que tinha esclerose múltipla. Logo, ela teve de lidar com sintomas como perda de visão, dificuldades de locomoção e equilíbrio e dor crônica. Uma história que mudou depois que ela conheceu o remédio natalizumabe. Antes eu tinha uma dificuldade imensa para caminhar. Estava usando a bengala indo para andar a dor quase. E agora eu estou conseguindo me locomover de forma bem mais tranquila. Muita tontura eu tinha. A tontura melhorou 70% mais ou menos. Então, meu quadro clínico melhorou bastante. Eu estava caindo demais também. As quedas diminuíram de maneira considerável. E com o medicamento, o meu equilíbrio está começando a voltar já. E eu estou ficando bem mais estável do que eu estava antes. O medicamento que mudou a vida da Adriana agora está disponível para pacientes com planos de saúde. A atualização da lista também inclui 18 novas ações, como exames e cirurgias. E sete procedimentos. Entre eles, medicamentos contra o câncer. A nova lista vai atender 42 milhões de beneficiários de planos de saúde. E 22 milhões e 600 mil usuários de planos odontológicos. A atualização é obrigatória para todos os planos contratados a partir de 1998. De imediato, a inclusão não vai impactar no aumento dos planos. O eventual repasse de custos para o consumidor só pode acontecer a partir do ano que vem. As operadoras de planos de saúde que não cumprirem as novas regras podem ser multadas em 80 mil reais por infração cometida. A Adriana está aliviada. Sabe que agora o tratamento está garantido. A importância é maravilhosa, porque a gente não precisa mais depender do SUS apenas para poder adquirir o medicamento. Se você tem plano de saúde e é portador de esclerose múltipla e seu médico fez a solicitação para você usar a natalizumab, você pode solicitar para o plano de saúde para que ele libere esse medicamento. Porque agora ele está no rol dos medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde para os planos de saúde. Então é importantíssimo. É um avanço considerável. Ano novo combina com a busca de novos horizontes. Pensando nisso, muitos estudantes aproveitam esse tempo de férias escolares para buscar um estágio. Mas para aproveitar melhor a experiência, é bom saber dos direitos que todo estagiário tem. Muita gente aproveita o início do ano para buscar uma vaga de estágio, conhecer o ambiente profissional e colocar em prática o que aprendeu nas aulas. Felipe sempre gostou de notícias. Por isso, a escolha pelo curso de jornalismo pareceu natural. Mas foi no estágio que teve certeza da profissão que quer seguir. Eu aprendi muito mais nos estágios, na prática, diariamente do que na faculdade. É fundamental. Estágio, aprendizado, você chega... Eu imagino que eu vou chegar mais preparado para o mercado de trabalho. Estagiários não têm vínculo empregatício, mas têm direitos. Para quem cursa ensino médio ou superior, alguns dos direitos são Cargo horário é máxima de 30 horas semanais. 30 dias de recesso a cada ano de estágio e vale-transporte. No caso de estágios obrigatórios, remuneração e vale-transporte são facultativos. O tempo máximo de contrato é de dois anos. Se o estágio for usado de forma irregular, é caracterizado o vínculo de emprego e a empresa poderá ser penalizada com uma autuação e também ter que pagar as verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao empregado que estava mascarado como estagiário. Bom, como vimos na reportagem, estagiários têm uma série de direitos, mas têm deveres também, como cumprir a carga horária e as funções estipuladas em contrato. Em caso de problemas com a empresa contratante, o estagiário pode procurar um dos postos do Ministério do Trabalho. No site que aparece aí em sua tela, há uma lista completa desses postos. O IGP-DI, Índice Geral de Preços, desacelerou em dezembro e terminou 2017 com deflação de 0,42%. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O resultado foi influenciado pela queda dos preços dos produtos agropecuários no atacado e dos alimentos no varejo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou nas redes sociais o crescimento das vendas do comércio em novembro. O ministro destacou o aumento de 5,9% em relação a novembro do ano passado. Meirelles citou também o dado de varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção com crescimento de 8,7%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.